Fala galera, chegamos direto aqui no round, já rolando, o LDDM consegue derrubar o NAC, mas é eliminado, tá valendo galera, LDDM contra o Vivo Fibre Arcade, aqui pela Liga Games Academy Profissional, e olha o MCB acertando o dash lá de trás, Michel leva de volta a AGS, agora 2 contra 2 rolando, o MCB tenta se virar contra o MCB, Michel acerta o headshot, olha por trás, e agora é 1 contra 1, o MCB com 1, defuso da C4, mas o Bit tem o Molotov, essa Molotov pode garantir o round, clicou na C4, mas vai defusando direto, será que vai ter tempo de defusar até o final, 28, conseguiu o defuso da C4, o Bit erra o ponto da Molotov, e o MCB comemora aqui a vitória, 1 a 0 para a equipe da LDDM, aqui nessa partida, nessa noite aqui, de, agora já, em madrugada de quinta-feira, né, foi o seguinte, aqui, nós teríamos um comentarista aqui especial, estreando com a gente hoje, mas, ele falou, né, que as coisas acontecem, começam a dar errado, quando vai fazer as paradas legais, né, Fimezinho, as coisas começam a dar errado, e, a Gull TV bugou, cara, a Gull TV bugou, mas, vamos ver se o Fimezinho consegue conectar aqui com a gente, no servidor do partido, agora, a Kodiak, marca a passagem do Caminhanto, a Gess espera aqui, é um avanço do bom site A, mas, então, vai ser no bom site B, a Cade, que acabou de jogar na Mirage, fez uma vitória, 16 a 4, só que, naquela vitória, eles venceram os dois pistas, se eu não me engano, né, agora, já começa pior para eles, aqui, o Bit, Michel, Dash, Nenac e KNG, tentando garantir, um round com a entrada no bom site B, a Gae veio para cima do Juninho, olha o dano que ele sofreu, né, o Colete protege um pouquinho da vida do jogador, ele continua de pé por conta dele, enquanto lá vem agora, acelera, aqui, em direção desse bom, óbvio, o Tony vai tentar sair da posição, encontrou ele, mas foi muita flecha, e aqui a gente conseguiu o domínio todo ali, em direção ao carro, enquanto isso cai, agora o Juninho, o Tony leva o segundo dele do round, continua se mexendo bastante, encontrou o terceiro do frag, agora o quarto, Enquanto tá no bolo e o Nakano, o Nakano segura ali o ponto, melhor, para a equipe do RDDM, só perderam duas armas, Cade não pôde a C4, e forçado não foi bem sucedido. Agora, a WP na MCB, é, a WP, nossa senhora, M4 a 1, vocês percebem que tá ficando tarde aqui, né, quando eu chamo a M4 a 1 de AWP. Nós estamos aqui direto, galera, da quarta temporada da Liga Games Academy Profissional, uma das partidas aqui para definir o grupo da competição, o grupo A, né, o grupo da Cade, o grupo da Santos Texted, que terminou em Victor, o grupo também da NG Sports, que tá ali no topo, é, tá em segundo, por enquanto vai levando a vaga, mas a Cade não quer deixar essa vaga para o pessoal da NG, não. Espera aqui a passagem do Codiac, lá vem o pessoal da Cade, pode trabalhar no bombositear, rola uma smoke, rola uma flash também, o Codiac abriu, vai voltar, o F-T-A-NG desceu no bombo, já é aqui, terroriza, mas que isso, rapaz? Três kills AGS, dois do Codiac, três a zero do LDDM. Agora, vamos para o armado, né, vamos para o primeiro armado da partida, a Cade jogando de terrorista com a sua sacada 47, a equipe da DDM não teve a AWP também, M4 a 1 no MCB, M4 a 4, dois jogadores e famas em um dos outros. E olha só, avança o keeper esse meião, chega aqui o Codiac levando o primeiro, é morto em seguida, mas o MCB traz de volta, mas também acaba caindo, nada bom. Três contra três aqui, não foi boa essa trocação, enquanto o Tony pulou, ele viu, hein, ele viu no caminho de rato jogador ali por baixo, vamos ver se ele vai querer caçar esse que passou ali, era o Bich, e o Michel também tá por ali, vai fazer agora a passagem, o Michel tá de lado, o Tony conseguiu surpreender, leva o jogador, enquanto o Bich tá só escutando a movimentação do Hélio. Pode ter a lacal para o KNG tentar caçar o cara do Hélio, mas o KNG só crava a mira esperando um avanço, abre ali em direção à ligação, sem problemas, até o momento. Vantagem numérica para a equipe da DDM, mas eles estão um pouco com desespero, sem saber a informação de onde estão os jogadores adversários, estão correndo aqui de um lado para o outro do mapa, e agora parece que já encontraram seu ninho, né, bom sitear dois jogadores por ali, tem aqui na B o Tony, para segurar o avanço pelo Hélio, pelo que parece. Por enquanto ele não tá em formação do Hélio, se vier no walk, o Bich e o KNG podem entrar de sunga no bomba, hein. Pode entrar de sunga e depois fazer ainda uma encoxada no Tony sem ele perceber. Vamos ver o que vai acontecer, o Bich vai entrando, por enquanto não olhou ninguém, o KNG e o Bich vão olhando, e vai cortar de costas, hein, vai passar de costas ali o jogador, o KNG não olhou, não olhou, não olharam a posição do Tony, 4x0 ali na DDM, era para ter levado na faca ali o Tony, mas acabou que a equipe da Cage não esperava ele sentado em cima do bombe, né. A posição aqui, que eles não esperavam nesse momento, procuravam em outros cantos e ele acaba surpreendendo, 4x0 para a DDM. Agora... MCB cai aqui no caminho de rato, espera de passar os jogadores, mas nada feito. Juninho e Tony no bom site B vão ter que segurar um rush da equipe da Cage mais uma vez. Lá vem agora a Smokes por cima, lá vem as granadas, o Juninho vai recuando, tenta devolver uma fleca, a equipe tá aqui, já passou, hein. Já tá indo direção ao bombe, o cara ficou muito cego, enquanto o Tony leva o KNG, o Michel também saindo da Smokes, foi derrubado, o Destiny e o Bich, o Bich era o último jogador, ele era o C4, e agora vai ser derrubado. Ele levou o primeiro, conseguiu a iluminação, conseguiu um estrago financeiro, mas nada muito preocupante para a DDM, 5x0 para eles. Diferente daquele jogo contra a equipe da... da... NG Sports, né, Cage não tá conseguindo impor os seus rounds de TR. Agora, Alp no KNG, AK em 4 jogadores na Cage, e essa Nalp no KNG é um upgrade gigantesco na equipe da Cage, né, um rapaz muito talentoso com essa arma. Vamos ver se ele consegue fazer um estrago. Entra de spec, filmezinho. Se for entrar. Tá por aqui ainda. Ah, tá, tá mutando. Tá entrando aqui os jogadores, cai ali por cima da B o Bich, enquanto o Tony vai recuando, escapa. Tô tentando, Bid, tô tentando entrar de spec. Tá cheio? O spec tá cheio? Sim, não quer entrar também ali no spec. Ah, então deixa, cara. Infelizmente não vai dar azar, cara. Tranquilo. Não, deixa pra próxima, na próxima vai... Deixa pra próxima. Valeu, filmezinho. Valeu, Bidão. É nóis. Agora, o MCB. Entra da mira do KNG. O KNG consegue pescar esse. Faltam mais dois jogadores dele. D-DM, GS e Kodi. Que o Cage vai garantindo seu primeiro pontinho. O Michel marca a passagem do Elio. O Nack também tá marcando lá. O KNG já vai ficar esmocado agora pelo Kodi. Que vai avançando. Olha o KNG de lado. Mas o Nack acabou entregando a posição. Ele podia ter vencido esse round. E acaba não levando ninguém, cara. Podia ter levado o KNG. Que tava de lado. O Nack tava com pouca vida ali por cima. E acabou se enrolando todo. Ponto. Da equipe da Cage. Sai do zero finalmente. Cinco LDDM. Um pro vivo Fibra Cage. Agora M4 a 1 e 3 jogadores do LDDM. Tem a M4 a 4 e 2 também da equipe da LDDM. Enquanto a equipe da Cage continua com as acasas 47. E a WP no KNG. Eles já preparam essa estratégia diretamente. Que vão saitear. Enquanto olha o domínio do meio da LDDM. Pode ter escutado isso a pessoa da Cage pra acelerar o domínio do LDDM. Mas parece que não. E olha só onde já tá o MSB, cara. Avançando. O H.E. lá por trás. Smoke do Cody aqui nessa caverna. Vai se aproximando ali pra enfrentar os adversários. O H.E. por cima do tapete vai ser próxima. Mas acabou não dando dano algum. Por causa da parede. O Nackano se protegeu ali. Enquanto o KNG toma bastante dano. Já viu o MSB nas costas. Sabe que da resistência do jogador nas costas. E o Michel veio acabar com ele. Tem um segundo costinho aqui que é o Juninho. Mas ele tem que ficar esperto. Tá gravado ali. Mas conseguiu levar o primeiro. O Bich consegue trazer de volta. Mas olha só. Perdeu uma oportunidade gigantesca aqui pro LDDM. Perdeu uns dois jogadores que vêm pelas costas. E agora o Kodiak e o AGS vão ter trabalho. Vamos sitear sozinho lá no meio. O Tony correndo em direção a B. Enquanto o Nackano vai avançar por ali. E é derrubado. O Kodiak recua aqui pro Starix. Se mexe em seus jogadores ali do LDDM. Corre em direção ao bom site B. Olha o Kodiak. Aqui pega o Dash na passagem. Escapa do Michel. Informação importante. Não escapou. A flecha da sua mão. Vai bangar agora pra tentar atrapalhar. Mas chegou só o Bich. O Michel tá gravado de dar o P ainda. Procura o tiro. Não acerta. Enquanto o Kodiak vai ganhando muito tempo pra sua equipe. Vai escapando. Tiro de dar o P do Michel. E o Bich enquanto isso derruba. Já é assim. Passeira do passo do bombe. Vai levar mais um. Vira o round. O Bich vai poder plantar o C4 também. O Tony não tem como impedir. Enquanto ele vai encontrar o Michel na fuga. Acertou. Finaliza o jogador. Já sabe onde tá o último. Procura trocar tiro com ele. O Bich com 34 de vida vai tentando dar uma pista. Vai encontrar o C4 no meio do caminho. E o Tony consegue a eliminação. 6 pro LDDM. 1 pra equipe da Cade. Vai resetar a economia da Cade. Que vai ter que fazer um eco pro próximo round. Galera, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu acabei de receber aqui um xingão. Porque nós estamos direto da servidora. Então não tem delay. Então eu tenho que colocar um pouco de delay na transmissão. Então eu vou fechar a stream. Daqui a cerca de 1 minuto e meio. E tamo de volta com o delay estabelecido. Aproveitar que... Ah não. Foi forçado aqui a equipe da Cade. Então eu vou ficar assistindo o forçado da Cade. Achei que eles iam fazer um eco. Assim que acabar então esse forçado daqui. E a gente... Assim que tiver um eco rodando. A gente dá aquela olhadinha. Dá aquele delay contra o Cade. A gente derrubou o Tony. Acelera o passo. Bid aqui no tapete. Vai surpreender o AGS. Mas o Kodiki salva dali de cima. Mas vai ser atropelado. Não. Acabou errando o pulo. O Naty vai enfrentar o Kodiki logo depois. Takano consegue segurar a ponta. Vai cortar o MCB para ir para trás também. Puxou o M4. Mas chegou o Juninho. E a C4 caiu dentro. Da ligação. Tudo que não podia acontecer para a Cade agora. Era perder essa bomba. Vai deixando ali o Molotov. Tem smoke também no MCB para proteger. Ele... O Juninho acaba se matando agora. Para enfrentar os jogadores da Cade. Lá por dentro do bomb site. MCB agora contra os dois. Vai ter trabalho pela frente. Vai procurando aqui o pescado do KNG. MCB. Michel e KNG para esse round. Esfriado aqui no ponto. MCB faz uma flash no meio. Ele que, cara, está muito exposto. Os caras podem vir pelo L. Podem vir pela janela. Pela ligação. Pelas costas. E ele está apostando que não vai vir pelas costas. É a decisão dele. Vou ficar aqui por perto. E está acertando. Vai cortar o KNG primeiro. O KNG vai chegando ali na janela devagarzinho. Está com o Adalho P em suas mãos. Eliminado pelo MCB. Agora é 1x1 com o Michel com 33 de vida. E tem grande chance de vencer esse clutch. O jogador da LDDM. Vai passar agora o Michel. Vai querer plantar a C4. Procura o varado. Não encaixa. E pede informação de onde foi o Michel. Agora encontra aí o Michel. Encontra também a cabeça do adversário. Acerta o headshot. E coloca o LDDM. Na situação financeira. Complicada. Acho que vai colocar também. A gente não reiniciou da live. Então é isso mesmo. Galera. Vou reiniciando a live. Daqui a pouco. Um minuto e meio. Estou de volta. Daqui a um minuto e meio. Dá um F5 aí. Para a gente estar com vocês mais uma vez. Beleza? Bom galera. Estão de volta aqui. Acaba me enrolando um pouquinho para voltar. Mas acho que consegui agora. Voltar a partida. Nesse 3 contra 3. A gente fez um fake. Por um site A. Entrou a B. Vai poder plantar a C4 agora por ali. O B. Mas acabou perdendo o Michel. Então ficam 3 contra 2 para esse after plant. O Dash vai tentar ajudar o B. Aqui na saída dos jogadores do mercado. E o Juninho já atrapelou o B. Inclusive. O Dash agora está de volta. Pugs com o primeiro. Mas fica por isso mesmo. Ponto da equipe da LDDM. Consegue fazer esse ponto depois de ter sido atropelado. Vocês não viram o round. Mas esse round 9. Que era um econômico da equipe da Cade. Eles simplesmente destruíram. Eles passaram por cima dos adversários da LDDM. E não tomaram conhecimento muito do problema. O LDDM ainda guardou uma arma. E aí agora. Eles conseguem vencer esse ponto. 7 a 3. Para a equipe da LDDM. Para cima da Cade. Uma vitória aqui. Que pode tirar a Cade da parte. Da. Da semifinal né. Pode tirar a Cade da semifinal. Pronto. Marcando aqui a passagem. Pessoal me confirma no chat se já voltou. E também peço para vocês mandarem. Para o pessoal dar um F5 né. Para quem não voltou ainda. Pronto. Michel. Desculpa. MCB. Tem o MCH e o MCB né. Então. MCH é o Michel. O MCB é o MCB. Ele que deu a cara. Ih. Acabou caindo para o NAC. E olha só. A passagem em direção a B. Só o Kodiak por ali. Ele erra os seus primeiros disparos. E aí complicou bastante. Deixa. Agora vamos voltar para ganhar um pouco de tempo. Flash também ali por cima. Apareceu. Aparecendo o KNG. Enquanto o Michel escapa. Aparece por baixo. Os dois jogadores alinhados. Mas a Flash acabou atrapalhando. Sobrevive com pouquíssima vida. O Michel. 3 apenas HP. Enquanto o Juninho apareceu. E o Bit. Cara. Que bela bala rápida. Salvou ali né. Impediu. Com que ele alinhasse dois jogadores terroristas. Enquanto o LDDM. LDDM. Já fugindo desse round. A Cade vai conquistando o seu quarto ponto. LDDM inteligentemente né. Assim como fez o Nave. Como o Chester chamava ele de maricas né. Mas não é só marica não. É uma opção econômica muito importante né. O cara. Não é só marica é bom. É uma opção econômica muito importante. Guardar suas armas nesse momento. Para ter um armado no próximo round. Ou pelo menos um forçado decente. Já que a sua economia foi resetada 100%. Agora espera. Descer daqui da caverna. Por enquanto segue o controle. Lá da cage não vão encontrar os caras da LDDM. E é isso aí mesmo. 7 a 4. Agora Tony AGS com seus rifles. Tem jogadores ali de pistolinha. Parece que o pessoal já confirmou. Então que estamos ao vivo. Faz a partida. Olha o avanço do Tony. Caminho de rato. A gente vai encontrar o Jornal por cima. Morto pelo KNG. Enquanto a gente vê o Nack. Utilizando um bom exemplo de flash. Tá galera. Montou o Juninho. Espera. Passagem do bom 7B. Molotov efetuada. Lá vem a entrada aqui. De direção desse bomba. Será que vão olhar para o Juninho? Por enquanto está indo tão devagarzinho que deve olhar. Deve olhar. Encontrou por ele o KNG. Quase que o Dash acabou pagando o preço. O KNG demorou um pouquinho para finalizar o jogador. E o KNG agora leva o MCB. Vai para enfrentar o AGS. AGS que segura o Dash ainda por trás. E agora fica um 2 contra 4. O Kodi aqui eliminado. E o KNG. Ace do KNG. Limpou toda a equipe do DDM. Nesse seu forçado. Forçado é DDM. 5K do KNG. 7x5. Agora. LDDM vai correndo aqui. De jogadores em direção a esse meio. Vai avançando. A tropa. Aterrou o CT. Em dessa direção. O Michel tenta fugir. E ele deixa o HE no meio do caminho ali. Vai conseguir recuar. E já deixa agora o bonsai tirar nas mãos do Bich. Ele que vai marcando o recuo. LDDM contra o AGS. O Juninho. Vai levar os dois. O Bich vai para o KNG. O terceiro também. Para ser do Kodiak. Mas é só o Kodiak vivo. Não por muito tempo. 3x do Bich. 2x do Dash. Mas quem venceu esse round. Quem deixou esse round tranquilo. Foi o Michel. Ele pegou a informação do meio. Que era rush. Que era eco. Saiu correndo. Deixou uma HE para ganhar um pouco de tempo. E avisou para o seu time. Que rushou. Fez sanduíche da equipe do CT. Aqui pelos flanks. O CT procura o varado da Smoke. Sem sucesso. Na GS. Smoka o tapete. O Kodiak fica esperando por ali para a frente. Nakano precisa nem fazer o seu molotov. Vai fazer o molotov ali para baixo. O Kodiak também vai fazer o molotov. E continua ele por cima. E lá vem a entrada dos terroristas em direção a esse bomb. O Kodiak faz flecha tabelada. Atrapalha a passagem deles. E o Dash vai querer entrar. Mas não vai conseguindo passar. A equipe CT vai segurando muito bem. Agora o Kodiak leva também o Michel. E o KNG é o último jogador. Ele consegue encontrar o MCB que demorou um pouquinho para derrubar ele. Mas aparece um segundo jogador por ele por cima. É o Juninho. Ponto do LDDM. 8x6 para a equipe jogando aqui de CT do LDDM. Agora Alp no Tony. AK no AGS. O MCB vai encontrar o HL. Desculpa, uma fama aqui no meio do caminho. M4 a 1 dos outros dois jogadores. Conta isso na Vivo, Fibra Cade. AK em 4. Tem a dar o Pio, o KNG. Vai pescar ali. O Tony conseguiu levar o Nakano. Nak foi embora para o round. Enquanto o MCB vai querer enfrentar o KNG. Mas ele entregou a vantagem de volta para a equipe da Cade. O Kodiak está na saída do tapete. Ele vai encontrar com o bicho para ir para a nossa molotov. O bicho que errou o pixel da molotov. Acabou jogando ela de dentro. Direto na Smoke. Aqui Kou na parede. Voltou para a Smoke. Conta o AGS. Escalando o bombe. Ele consegue eliminar o Michel. Na hora de voltar. O Dash já estava na cola dele. Vai levar esse jogador. Vai querer comer para cima do Tony. Procura ali por cima. O adversário. Até agora não aparece ninguém. Enquanto isso o Bich já encontrou o Kodiak. Estava preocupado com a ligação e o tapete ao mesmo tempo. O Tony traz de volta. 2 contra 2 aqui. O Bich consegue passar para a C4. Enquanto o Caio. O KNG lá no meio. E agora é 1 para o 2. Para o Bich. O Tony está escondido aqui por trás. O Bich está dando a volta. Encontrou com o Tony. Que escapou dos disparos. Vai comendo o Bich. E os dois jogadores já estão na tela dele. Vai enfrentar o Jorim. Ele tentou ir na calma. Tentou buscar o headshot. Mas não encaixou os disparos. Ponto dele DDM. Consegue fazer um 9x6. Não é o resultado que eles gostariam de fazer. Depois de ter tirado 6x1. 6x1 o jogo para eles. Virou 9x6. Não é exatamente o que eles gostariam. Mas está bom. Está padrão. Venceu o Pistos. Venceu 9 rounds. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. O Bich faz o defuse da galera. O Bich que é o jogador do Bonsite B. Então se o pessoal vier para o Bonsite B atropelar ele. Ele tem que fazer questão de morrer próximo de alguma posição. Que seus companheiros consigam recuperar tranquilamente esse defuse. Não pode morrer avançando ali no meio do tapete também. Enquanto isso rola uma flecha do MCB. Vai estrechando aqui o Bich por cima. Procura o jogador do DDM. O DDM está mais atrás. Só esperando o tempo passar. O Bich já se posicionou ali por cima. Para fazer sua flecha. Contra o DDM. Está bem enquadrado aqui. Só esperando o erro do adversário. MCB e o Tony agora preparam seus ganhados em direção a esse meião. Os ganhados vão bloquear total visão. Eita, nós. Iam bloquear total visão da janela e da ligação. Não deu tão certo. Enquanto o KNG agora marcando pelo L. Vai conseguir sentar alguns esparos. Vai derrubando o Kodi aqui. Vai tricar. Que é uma faca nas mãos. Se mexe tanto. Escapou de todos os tiros. A Jesse finalmente derruba ele. Mas ganhou tanto tempo o KNG. A cage inteira já está nesse bom site. E é só o Jesse para salvar. Ai que verdadeiro. Não teve para ele. Ponto no piso da cage. Bela movimentação do KNG. 9x7. Agora temos o LDDM sem plantar C4. Sem buscar muitos frags. É muito importante mencionar isso. Às vezes a gente não menciona. Mas quando o cara... No início do jogo. No pistol round. Pegar um frag ou outro e perder o round. É bom. É importante. Você garante uma compra de uma smoke a mais. Uma flecha. Ou a própria scout. Que isso é possível se você matar um jogador no pistol. Ou se você fez eco no round anterior. Então. Importante. Os dois frags. Eles jogaram o LDDM. E. O resto do time teve que fazer colete 1. Para fazer os smokes. Repara aqui a Jesse. Lá vai chover. Os smokes em direção ao bons site. O KNG preocupado com a saída do tapete. Está só o Tony para ir por dentro. Enquanto acelera o passo. A equipe terrorista já foi avistada. O KLG. Vai ser atropelado. O Juninho. Ela levou o primeiro. O KNG vai tentar impedir o punch da C4 também. Mas enquanto isso vai chegar agora para plantar o AGS. Vai colocando a bomba no chão. Bem sucedido. O round do LDDM. Mas. Era um forçado. Eles gostariam de um pouco mais do que isso. Se fosse um eco tudo bem. Seria bem sucedido. Mas como era um forçado. Eles queriam pelo menos aí mais umas duas armas. Umas duas cabeças do Grosso da Cage. Só o punch da C4 não é o suficiente para eles cumprirem no próximo round. Vai ter que ser um eco ainda. Para depois. Poder sim. Virar mal. Hoje a quantidade de bait no chat está grande. Meu Deus. Tem gente que está ganhando dinheiro com esses baits todos. Podia ter. Ai meu Deus. Agora. Vem aqui no meio. O KNG strafou. Escapou do tiro. O KNG que deu um strafezinho desse mais cedo. Tomou uma bala de deserto. Vai avançar agora. Vai buscando um frag. O KNG leva dois jogadores. Três aqui na descida da janela. Enquanto o Michel leva um. O Dash neleva outro. E tudo sob controle. A Cage empata a partida. E agora teremos o primeiro armado. O KNG já dá WP. O AGS vem de AK-47. Achei que ele ia vir de WP também. Sem colete. Mas vai ficando assim mesmo. Duas WP na Cage. Duas WP na Cage. Tem um no Michel e outro no KNG. Nakano, Dash e Bich de rifle de assalto. Enquanto olha o LDDM. Começa um round. Já os cinco jogadores em direção a B. Mas já tem estratégia traçada. Na saída da base. Enquanto o Michel erra o tiro no seu MCB. E escapa do dano do HE. Vai tentar enfrentar ali. Michel encontra o MCB avançando. Vai ver toda a trova terrorista também chegando. Deixou uma G.E. por cima para atrapalhar a passagem deles. Lá vem agora desse do Kodi aqui. Errubado. O flash demorou um pouquinho para chegar. Enquanto a Jesse caiu de costas. E isso vai cair em todo mundo para o Bich. Agora sim. O Bich segura o crescimento dos jogadores. Tony e o Juninho são os últimos dois. E aqui o DarkAid vai conquistar um décimo ponto. HE bem efetuado. Atrapalhando bastante agora. Enquanto o Juninho espera o erro da Cage. Vai encontrar com o Destiny dando a cara. Passou na mira dele. É belo posicionamento de mira do Juninho. Deixa o Molotov para se proteger das costas. Deixa uma flash para tentar dar a cara. O Michel não ficou cego. E agora é a rotina de dar o PC do Tony. Passou o Tony. Enfrenta o KNG. Encontrou o Nakano. Cai o Nak no L. E olha o perigo. Já sabe o posicionamento dos dois grandes CTs. Estão presos ali dentro do mercado. Vai querer sair? Molotov bem efetuada. Molotov para impedir o punch. O KNG vai avançando com a sua WP. Mas ele pode acabar caindo aqui na frente. O Tony está a um passo dele. O Michel aparece lá de trás. Conseguiu levar. Enquanto o KNG mostra a ponta da arma aqui. O Juninho vai querer caçar ele. Mas ele não pode aparecer por aqui na frente. Senão o Michel vai ter visão. Vai se passando aqui o Juninho. Vai encontrar com o KNG. Entra na frente do KNG. Apesar de ter informação de onde está o jogador. O KNG sai com vantagem. 10 KNG, 9 LDDM. E o LDDM vai ter que vir para um econômico aqui de novo. Chance da KNG já abriu 12. Nossa. Vai pular, né? Vai abrir 11 a 9. E... Nossa, da mesma forma que o LDDM fez por cima deles, né? O LDDM também fez a mesma coisa. 5 a 0. Jogando do CT. Vai esmocar agora. Passar de tapete o dash. Repara a Molotov também, mas... Vamos soltando ela. Realizado a HE. Jogadores da LDDM que já foram bastante punidos, né? Pelas granadas. Codula vem aqui. Passagem da equipe terrorista. Ele consegue atropelar o KNG. O dash também. Acaba sendo aniquilado. O NAC cai na areia. Três jogadores defendendo esse bombe. E os três já foram para o estouro. Michel e o Kodiak vai avançando. Mas olha só nas costas do beat. Está chegando o Kodiak. Escutou o Michel. Sabe de tal jogador da cage. O Michel que vai vindo pela janela. O beat vai tomando o Dibri. Vai chegando o Kodiak para acabar com a vida do beat também. E o control de costas. Vai atropelar o bitoca. Agora é só mais um. Michel contra os três. Está dando o pé. E vai dando pista. Nada de fazer. 5 a 0 a cage. O LDDM atropela o bonsitear. E agora o Kodiak. E agora o Kodiak que perde muitas armas no round armado anterior. Vai perdendo 4 nesse aqui. E quem sabe. Não. Tem bastante dinheiro. Tem bastante dinheiro para comprar mais uma vez. Mas. O LDDM ganha um round que não era para ser deles. Terroiristas ganham. Terroiristas ganham. A WP em suas mãos. Dropa agora a Sony 4 ali no meio do caminho. O Kodiak já dá a WP também. Vão comprando tudo. O joelho da equipe da cage. Dá para fazer um armadinho bom. Encontra o LDDM. Mais uma vez. Começa o round. Correndo 5 jogadores em direção ao tapete da B. Assim como foi o armado anterior que não deu certo para eles. Eles repetem. Essa vez que foi deixando o MCB. Tendo pescar algum jogador. O BIT que vai escalando ali na van. Pulou para cima do tapete. E vai aguardando. Lá vem aí o Kodiak. MCB. Juninho. Então a NGS. Toda a tropa terrorista ali preparando a entrada. Assim que essa smoke acabar se o BIT não ficar esperto. Ele vai tomar o rush. Acabou jogando agora uma smoke nova. Enquanto já desce o Tony rapidamente. Vai trocando tiro com o BIT. E acaba levando a pior o BIT. Enquanto o Michel pesca dois jogadores. Levou o terceiro. Michel. Dia da WP vai fazendo seu estrago. E vai garantindo o round da cage. Mais uma vez. O Julinho engasta uma smoke. Para poder plantar C4. C4 é colocado no chão. Enquanto o Michel. Depois de ter assustado a equipe terrorista. Corre do L. Vai se movimentando. Volta para trabalhar para o Relly agora. Junto com o Nakano. Que vai passar direto. O Nak passou. Michel. Cavou. Levou o quarto. E o Destiny. Acaba com o round para cima do Juninho. Ponto. A equipe da cage. Mais uma vez. Cara. 11 a 10. Plantou a C4. Tem dinheiro demais. O DDM. Esse round. Mas cara. Não estou entendendo. Por que eles estão repetindo. Se tivesse dado certo. No round do anterior. Essa entrada. Tudo bem. Tentar de novo. Mas mais uma vez. Tentaram direto. Essa passagem do Bom Sete Bid. Com granadas. E sem sucesso. Um trabalho do Michel também. Assim tirar o mérito dele. O Primo Michel. A W. No KNG. Aqui no Nakano. Avançado. No Bom Sete A. O KNG está aqui. Para dar cobalhinha a ele. Enquanto o DDM. Prepara agora. A entrar no Bom Sete A. Mais um round. Que eles começam. Com 5 jogadores. Focados. Numa estratégia. Direto. Tem 1 minuto. 30 de round. Para jogar. Eles já querem. Estratégia de entrar no Bom Sete A. E o Koduk. Vai lembrindo muito bem. No Dash. É eliminado. O Nakano. Fica desmocado. Por aqui por trás. Enquanto a Kip. Vai poder passar com o C4. Para tentar plantar. O KNG. Não vai tendo visão. A gente vai colocar no chão. E o KNG. Agora procura alguém. Por cima do desmoco. Contra isso. O Juninho. Espera o Bid. Faz a Flash o Bid. Vai saindo. Toma nas costas. O KNG. Traz de volta. Buscando o MCB. Enquanto o Kodiak. Está dentro da minha ligação. Prepara a Flash. Agora para atrapalhar a vida do Michel. Avança para cima dele. Ele olhou para o de um lado. Olhou para o outro. Conseguiu encontrar o Michel. Muito cego. A Flash tinha sido decepcional. E o RDDM. Vai conseguir dominar esse bomb. Cara. Eu não sou a favor do que eles fizeram. Nesse momento. De fazer direto a estratégia do Bom Site. Mais uma vez. Eles podiam simplesmente. Ter esperado um pouquinho. Dominar os espaços. Para depois. Tentar fazer estratégia. Mas. Agora. Deu certo. Que eles pegaram o primeiro frag. E plantaram a C4. Sem nenhuma casualidade. Se tivesse tido algum frag. No meio do caminho. Por dele ter dado muito errado. Enquanto agora. Parece que o RDDM. Vai vir para uma rodada. Bem recuada. Esperando o avanço da cage. E está no eco. Ou desculpa. É um eco. É um round econômico. Eles tinham dinheiro para mais. Para comprar. Comprar só uns coletinhos. Comprar só umas questões melhores. Mas é. Essencialmente. Um round econômico. Rony. Travado ali. Na salida do tapete. Quanto avança aqui. O KNG. Encontrou o Juninho lá por trás. Agora. Tem o domínio desse meio. Vai vir o Molotov. A cima dele. Vem a Gaeta. Também. Bom trabalho. Jogadores terroristas. Fazem o KNG. Dá um passo para trás. Aqui. Ele consegue encontrar. Uma posição onde ele fica escondido. Enquanto o Juninho vai avançando. O KNG encontra. Com ele na passagem. O que ele se esqueceu? Que existia um jogador CT. Aqui avançado no meio. Aqui da DDM. Não sei se eles perderam a visão. Achando que o KNG tinha recuado. Mas não. O KNG ficou por ali. Olha. Tomou uma bala na cara. O Codiac. Ele segura a postura aqui. Mas já começa muito mal o round. Vai aqui da DDM. Michel agora deixa a Smoke entrar na janela. Mas ele tem visão. Ele tem. Encontra. Mas não encaixa o tiro. O Tony. Tenta tiros ali. Olha. Avança agora do Beach. Por cima do tapete da B. Ele pode surpreender. Está fazendo uma sopa para nós. Faz a sopa para nós ali. O Beach vai poder marotar. O MCB não vai olhar. Passou. Direto. O Beach. Deixa eu passar. Marotou os dois jogadores. Tem mais dois passando também. Lá vem. Atrapa a tona. Os quatro. O Beach vai encontrar o Codiac. Levou o primeiro. O segundo do Tony. Escapando os tiros do Beach. O Tony foi esperto. Foi importante ali agora. A movimentação do Tony. E vai poder garantir o round. Enquanto agora cai a casa. E a Cage vence. No econômico. Para cima do DDM. Da mesma forma que o DDM conseguiu parar o crescimento da Cage. Não é. A Cage devolve. 12 a 11. Vantagem para eles. Muitíssimo bem trabalhado ali. O avanço do Beach. Aqui marotando os quatro jogadores. Esperto o Tony por não ter caído na dele. Não foi demérito do Beach. O Beach teve que matar o cara aqui. E depois enfrentar o Tony. Mas o Tony foi muito rápido no raciocínio. Para se virar. Deixa ele. Crava no tapete da B. O Nakano espera a passagem da caverna. De novo cara. O DDM. Mais uma vez. Olha. Chover as smokes deles em direção ao Simonsat. Dessa vez aqui. A gente está um pouco com as sequadas. Vão deixar. Com que a equipe terrorista consiga o domínio total do bombe. Mas olha. Lá de trás já estava o Michel Macano. Derrubando o primeiro jogador. O que a gente é eliminado de volta. O Nakano vai procurando aqui. As pescadas possuem o smoke. Mas sem visão. 4 contra 3 aqui agora. Juninho. Vem recuando. A GS marca na caverna. O Tony também com ele. Nessa região. Acabou indo. Tentar dar a volta no meio. E se o Juninho e o Tony conseguirem ganhar o tempo. Pode vencer esse round. O Juninho e o AGS ganharem o tempo. O Tony pode vencer esse round. Vai ganhando aqui um pouco. Boas flechas. Foi uma parte do CT mesmo. Que atrapalhou um pouquinho o Juninho. Enquanto isso vai escutar o C4. Vai ser derrubado. O Tony está chegando. Vai encontrar agora os tiros. Ele conseguiu levar o cara defusando. Mas. Graças ao defuso do Kit. A C4 vai se defundar pela cage. Ponto da cage. 13x11. Se fosse no tempo antigo de C4. Que era 35 segundos. O round teria sido da DDM. Como foi no tempo novo. De 40. A cage conquista o 13º ponto. Boa smoke aí. Para poder defusar a C4. Michel. O KNG. O KNG. O KNG que crava a mira dentro do... Aqui nesse meião. Aguardando a passagem. Tony. Juninho. E MCB. Aqui entrando em direção do site A. O EGS com a C4 junto do Kodic. Vai vir a B. Olha que compra estranha da equipe do LDDM. Dois jogadores ali do AK-47. Um de Tec9 ali no Juninho. Mas, né. Até tudo bem. O que é estranho para mim é o MCB ter feito o eco mesmo. Ele podia ter comprado um pouquinho a mais ali nesse round. Onde ele veio no eco. E é um fake. Está claramente que um fake da equipe do LDDM. Vamos preparar suas granadas em direção ao site A. Preparar sua entrada para esse bombe. O Tec9 vai aparecer. Deixou o H.I. lá para trás. Lá vem a entrada dos jogadores terroristas. Para trabalhar o bom site A. Por enquanto a cage não se mexe muito. Não é macano. Vai aqui procurando visão. Controle. O MCB na passagem contra o Michel. Lá no outro lado do mapa. Consegue segurar a passagem do primeiro jogador. C4 ainda não vai ter caminho livre. Vai tentar recuar agora a GS. É preso na smoke. Tem que saber para onde está indo. O Tony chegou para ajudar ele. E aí. Michel erra o tiro. A unidade da GS vence esse round ainda. Passando aqui na smoke. Michel levou um. Acaba caindo. Mas a GS eliminado. 14 a 11 para a equipe da cage. Oito rounds vencidos por eles. Dois rounds perdidos jogando CT. Placar muito favorável. E o EDDM que forçou no round passado. Está nesse round agora sem uma opção de vir para um armado completo. Vai vir para o forçado novamente. Um pouquinho melhor do que o round passado. Agora que são três rifles e os outros jogadores de colete também. E lá vem a equipe do todo lado. Severo passa no meio. Aqui o NG. Vai ser atropelado ali para o Tony. O Tony levou primeiro. O KNG vai fugindo. Conseguiu fugir. O KNG é muito importante para ele permanecer vivo. E com 6 de HP. Ele pode fazer um estrago ainda gigantesco. Esse round ele tem HE. Ele tem flash. Tem smoke para ganhar tempo para a sua equipe. Enquanto o Jesse chegou aqui. Se pular o KNG está esperando por ele. O KNG espera a passagem do L. Espera o pezinho janela ou passagem do L. E o round dá uma esfriada. Depois de começar rapidamente. A Júlia vindo para o meião. Agora Smoke na frente do KNG. Tenta impedir a passagem com a sua HE. O teorista depois de dominar o meião até a frente resolve. É. Ecoar um pouquinho agora. Vai querer passar por o L. Lentamente. Só que acabou o smoke que eles tinham. E depois que o smoke acabou. Eles vão querer fazer a passagem. O KNG tem a visão. Já viu o Juninho de coça. Já viu o Jesse também. Não conseguiu eliminações. Mas já deu a call para o seu time. Michel que está de zero pela janela. Vai procurando a eliminação. Leva um. Leva dois. E agora o terceiro. Davas. Tem promoção? Não. O KNG levou o beat. O beat matou o adversário. O KNG matou o companheiro. 15x11. 4 match points para a Cade. E vai conquistando mais uma vitória aqui no confronto contra o DDM. A K47 no Tony. Sem colete. Por que ele não dropou? Ele tinha que dropar isso por algum companheiro. Deve fazer um trabalho um pouco maior. Um pouco melhor com o colete 2 e uma K47 do que sem colete. Qualquer tiro que ele tomar. Ele vai ficar muito danificado. Chama atenção aqui o Jesse. Fazendo um pouco de barulho lá no caminho de rato. Enquanto o DDM prepara a estratégia em direção ao bom site. Onde está ali o beat. Lá atrás. Michel com ele. Beat vai pegando informação. Ele precisa ter uma smoke para proteger o beat. E agora ele deve preparar a sua estratégia. De novo. Voltando aqui. Essa ideia de fazer as smokes entrar no bom site B. Eles tentaram isso duas vezes e não deu certo. Vamos ver se vai ser agora na terceira. E agora foi com uma boa flash. Atropelando o beat. Tirando a posição. Ele que vai tentando se virar. Mas não consegue levar ninguém. Agora Michel. Vai tendo a pista. Ele consegue dobrar a esquina. Escapa com pouquíssima vida. Enquanto o KNG toma. Ganha no pé. Toma mais uma. Aqui tomando um pouquinho de dano. Um jogador. Nas costas vai chegando agora o Destiny. Celerando o passo. Não tem ninguém esperto com isso ainda. O Destiny durou todos os cantos. E a equipe. Olha só. O KNG tentou dominar o L. Mas não deu certo. Agora o Destiny foi avistado. Segura aqui com o HE. Contra o Juri no pulo. Que o Juri que vai dando muito dano. É só mais um disparo que ele precisa. Não vai encaixando. O KNG encontra isso. Vai derrubando o Tony agora. 3 contra 2. Porque caiu o Michel. Caiu o KNG. Vai segurando esse round. LDDM. Não desiste. E vai garantir o décimo segundo ponto. A Cade vai ter dinheiro para um armado no próximo. Mas a LDDM não está fora da partida ainda. Manda 15K de 12 LDDM. Agora... Vem aqui pelo meio. O Destiny. Bangado. O KNG também. O Destiny vai vindo aqui pelo meio. Opa! O Destiny no meio. O Destiny conseguiu visão. E derrubou o primeiro. Quando o Destiny vai encontrar o Nistro MCB para acabar com essa partida. O Destiny já levou o segundo. Vai aparecer o Juninho na tela do KNG. O Destiny foi pescado agora. O Destiny levou na HE. O terceiro jogador. E vai caindo um a um. Agora é só o Tony. Contra os três. O Bich. Depois de ter buscado o Freg. Recua com dois de vida para esse meio. E o Tony. Dia da LPD. Vai que trabalho. C4 tropado nesse meio. O Nack. Se der uma olhadinha para o lado. Ele vai vê-la. Eu não sei se eles chegaram a reparar. C4 estava aqui. Acho que não. Acho que eles não pegaram essa informação. C4 acabou caindo lá no cantinho. E isso é uma oportunidade para o Tony. A equipe da Cage abandonou a C4. E ele vai passando despercebido por enquanto pelo meio. O Nakano está esperto. Vai olhar. Encontrou com ele embaixo. Agora já sai em posição do priorismo que vai atropelar o Nack. Mas é derrubado. 16 a 12. Vitória da Cage. Conquista mais um pontinho. Aqui importante no campeonato. E para o pessoal que está falando aí que o pessoal do RDD não está telando e tal. Cara, eles não estavam telando não. Eu tentei colocar delay, mas não deu certo. Eu botei sem delay mesmo. Espero que as equipes não reclamem sobre isso. Infelizmente, era a única oportunidade que eu tinha de transmitir a partida. Porque, por algum motivo, o OBS bugou para botar delay, cara. Então, foi sem delay mesmo o jogo inteiro. Eles são o díblio do Bida. Mas é isso aí, galera. Então, 16 a 12 o resultado final aqui na Mirage. Da Cage contra o DDM. Mais uma vitória importante da Cage para continuar ainda na busca da semifinal. 27 fregues do KNG. Afinal das contas, ele foi o que mais matou da equipe terrorista da Cage. Nas duas equipes, o KNG foi o que mais matou. Com seus 27 fregues. 22 aqui no Tony. Do outro lado. A porcentagem de HS foi 56% do Nakano. 16 fregues, 9 headshots. First kills em si do 6 do Michel. 5 do Dash. 4 do KNG. 2 do Beat. 1 do Nak. Clutch rounds. Apenas 1 vencido pelo Michel. Do outro lado, o Tony garantiu 2 para o DDM. A importância aqui do Tony. Enquanto a gente vai vendo aqui também as outras estatísticas. Mas nada muito interessante a mencionar. Só isso aqui. O Tony. Em 10 rounds ele matou um jogador. Em 10 rounds ele matou um jogador. Em 10 rounds ele matou dois. Em outros 2 rounds ele matou três. Então em 15 rounds aqui o Tony buscando pelo menos uma eliminação. Enquanto do outro lado nós temos o KNG com 14 kills aqui. Pelo menos um kill em round. Um duplo K e dois triplo kill. E um ex também do KNG. Importante na equipe da Cade. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu galera. Com isso nós terminamos a nossa cobertura de hoje. Ah, vamos mostrar a tabela também. Antes de finalizar o dia de hoje. Muitas jogos foram realizados hoje. As equipes que... Como a Cade. Cade deixa tudo para a última hora. Tipo brasileiro. Cade. Tá bonito isso. Deixa tudo para a última hora. Começou essa última semana do campeonato sem ter jogado nenhum jogo. Vai ter que jogar agora tudo corrido. E eles jogaram três até agora. Perderam bastante o Dexterity. Venceram o da NG. Venceram também o da DDM. Então eles vão batendo as equipes que estão aqui na disputa com eles na segunda vaga. Ainda tem pela frente confronto contra o Relavance Black. Contra o NTN. E contra o Relavance Normal. A equipe da Cade no campeonato. Do outro lado. A Lentec já falou que já confirmou aqui a sua vaga. Enquanto também o INTZ. Querendo chegar nessa primeira semifinal de Liga GA profissional. Muito bem a INTZ. Enquanto o G3X. Ah, não foi um jogo só. G3X e Cade. Os dois que deixaram tudo para a última hora. Rapaz. G3X e Cade no campeonato. 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 Obrigado.